Boa tarde, eu queria, no momento em que regresso aos Açores, envolvidos precisamente cinco meses sobre a primeira parte da minha visita a esta grande região autónoma, eu saúdo o povo açoriano com um abraço fraterno. Eu já estava com saudades da terra, que é uma expressão que tem a ver com um primeiro historiador açoriano, uma figura muito importante e a primeira grande obra escrita sobre a geografia e a história dos Açores. O que significa que vou agora reencontrar a mesma gente trabalhadora, corajosa, acolhedora, amiga, fraternal, atravessando duas ilhas que não pude percorrer, esta Santa Maria e depois São Miguel, e assim concluindo um périplo, mas com o mesmo objetivo que é poder presenciar aquilo que é fundamental, o desenvolvimento económico, social, cultural e a afirmação cívica dos Açores e dos Açorianos, num momento que é um momento muito importante para os Açores e por isso também muito importante para Portugal. Se há a realidade que no contexto português tem desde sempre uma abertura ecuménica e universal, atravessando os Açores e com comunidades espalhadas por outros continentes, é a açoriana. E neste momento, num momento em que, por um lado, a União Europeia vai procurar uma redefinição, ou pelo menos um aprofundamento, de muitos dos seus princípios e das suas práticas. No momento em que há um reencontro que atravessa o Atlântico entre Portugal e os Estados Unidos da América, que culminará no Dia de Portugal, celebrado aqui nos Açores, e depois, junto às comunidades portuguesas, leiam-se sobretudo açorianas, nos Estados Unidos da América, neste momento da história da Europa e do mundo, e em que o Atlântico é cada vez mais importante, estar aqui nos Açores, vir aqui aos Açores, tem um significado muito relevante para o presente e para o futuro de todos os outros. Obrigado. 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 Ah, pois sabia? Pois foi, eu demorei muito tempo, já não há quatro, três anos, mas... E agora, o que vocês estão a fazer? Também aqui, isto é que é mais difícil, isto é que há mudança, eu só quero saber, como é que a curta? Não é que se curta a medida da mulher a outra data. Obrigado. 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 É verdade, são mais bonitos do que os meus. Sente, 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 sente. O que é? Santa Matias. Agora vamos cá ver o que é. Vai, estás a entrar melhor. A Ilheira região. Não, não. De melhor qualidade. E como é que vem o Espírito Santo de Orelha? Que eu saber que eu adoro a Ilheira. Sabe, nas terras de baixo come-se muita Ilheira. E vai ter o final. A minha terra fica a meio caminho em dorminho, o Douro e traz os montes. E portanto é um cruzamento muito bom para Ilheiras. Como é que te chamas tu? E André? Estudas. Tens uma direção ou uma pateira tão importante. Estás de novo no bolso? Porque é que está comigo? O presidente André é uma pessoa como os outros. Tem um vídeo mais trabalho. Por exemplo. Estudas com um grupo mais velho pode vir a 100 presidentes. O que é que tu queres ser? O que é que tu queres ser? O que é que tu queres ser? Estudas com um grupo mais velho. Obrigado. Obrigado.